Nervosamente, assim, nervosamente Cigá-lo, pós-cigá-lo, sensá-lo Cigá-lo, trouxe-te em minha mente Com a lágrima perdida no olhar Cigá-lo, trouxe-te em minha mente Com a lágrima perdida no olhar Nervosamente, assim, nervosamente Cigá-lo, pós-cigá-lo, preguntei Não me dava a sede de ser gente Pós aumentava a ânsia de te ver Não me dava a sede de ser gente Pós aumentava a ânsia de te ver Nervosamente, assim, nervosamente Cigá-lo, pós-cigá-lo, preguntei A fé do teu amor Pós-cigá-lo, preguntei Nervosamente, fugir-me por entre os dedos da mão A noite deu lugar E a fria realidade E a fria realidade, de repente Encontrou uma procura do violonato Nervosamente, assim, nervosamente Encontrou uma procura do violonato Nervosamente, assim, nervosamente